A água podia estar certo, né? Oi? A água. Alô, alô. Ah, agora eu estou vindo. Boa tarde. Aos que não me conhecem, eu sou o Boris Depré, do site aspiranteprofissional.com.br. Estou aqui com os meus amigos, Thiago Ionamini, do trampos.co, Bernardo Brandão, do LinkedIn, a Fernanda Chaves Ferreira, a mais megalomaníaca de todos nós, maior comunidade do LinkedIn, maior fanpage do Facebook, e Luiz Testa, da Cato. E nós vamos falar hoje aqui sobre a importância das redes sociais na colocação profissional. Eu queria começar perguntando, assim, é tão importante assim para as empresas hoje? As redes sociais nos processos seletivos dos seus propósitos funcionários, Bernardo Brandão? Boa tarde, é claro. Boa tarde, né? Bom, acho que, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com esse time aqui para discutir um pouco sobre redes sociais, a importância das redes sociais dentro do processo de recrutamento, né? E também um pouco a visão de como os candidatos, suas pessoas, hoje estão construindo a sua identidade profissional online. Então, assim, acho que começando um pouco esse bate-papo e respondendo a tua pergunta, acho que é cada vez mais importante, sobre o ponto de vista das empresas, né? O LinkedIn hoje, ele é a maior rede social profissional do mundo, com 200 milhões de usuários no mundo todo. No Brasil, hoje, nós temos 11 milhões de usuários. Já somos aí o terceiro maior mercado, né? Depois dos Estados Unidos e Índia, e já empatado com o Reino Unido. E o que a gente vem observando aqui, no caso do Brasil, é que as empresas estão cada vez mais utilizando redes sociais, como o LinkedIn, para poder encontrar os melhores talentos, né? E poder engajar esses talentos dentro de um processo de recrutamento. Só para trazer um número, assim, sobre a importância disso nas empresas, a gente, normalmente, faz uma pesquisa e pergunta para as empresas quais são as principais fontes de contratação, né? Em 2011, 16% das empresas responderam que as redes sociais eram a principal fonte de contratação. Em 2012, isso já cresceu para 42%, né? Então, houve um crescimento expressivo do número de empresas e da percepção das empresas de que as redes sociais, em contextos profissionais como o LinkedIn, são uma plataforma aí muito poderosa para você conseguir engajar, identificar e atrair os melhores talentos. Tá, mas da mesma forma que eu posso ter um comportamento na minha vida pessoal e isso não influenciar no ato de uma entrevista, o mesmo não pode se levar para a questão da rede social. Eu posso me comportar de uma forma na rede social que não necessariamente vai ser a forma como eu me comporto durante o meu período de trabalho. Como é que o profissional de RH pode conseguir separar isso? Separar esse espaço? Então, é o seguinte, quando se fala de rede social, o pessoal acha que se você está lá no seu quarto, quietinho, ninguém está te enxergando. Só que o Facebook, por exemplo, ele é a maior plataforma, né? Com a maior quantidade de usuários hoje em dia. Então, o que você está fazendo, todo mundo está vendo, independente se o seu perfil é privado ou não, né? Então, ai, Fernanda, mas olha só, minhas fotos são privadas, minhas informações são privadas, mas em algum momento aquelas informações podem vazar. Porque o Facebook, a política de privacidade dele permite que ele compartilhe coisas a seu respeito. Então, o seu comportamento na rede social está sendo visto pelo mundo e os recrutadores podem utilizar isso como um fator comportamental. Então, isso é levado adiante na entrevista, sim. Mas existe um limite entre... Ah, não, olha, eu sei que se ele postar uma foto do churrasco, sem camisa, com os amigos, isso não vai interferir no trabalho dele, no comportamento dele dentro da empresa. Porque hoje, numa entrevista, existe um limite. Eu vou até onde o candidato me permite saber. Agora, quando isso transcende, o Facebook distribui as informações desse candidato, vocês conseguem ver que o RH está fazendo bom uso dessas informações, ele sabe como fazer bom uso, porque Facebook nós temos aí menos de 10 anos. Então, não é uma ferramenta amplamente testada e a segurança dessa informação amplamente é assegurada para os próprios usuários. Como vocês veem isso? O limite entre o que é permitido que o profissional de RH avalie. Ah, não, ele tirou essa foto aqui de sunga na praia, porém, ele é um bom profissional para a vaga que eu tenho. Como vocês veem isso? Boa tarde a todos. A presença nas redes sociais, acho que é importante como o marketing pessoal de todos nós. É a nossa imagem que está lá. Então, se você quer utilizar o Facebook para publicar toda a sua vida, então, configure seu perfil para que somente seus amigos, as pessoas que você queira, que tenham acesso àquelas informações, que tenham acesso. É uma questão de quanto que você quer liberar ou não essa informação para o público. Porque as empresas, e esse paradigma, e eu vou falar isso até com dor no coração, pode parecer que eu sou anti-rede social, mas eu sou viciado nisso. Eu que criei o maior Twitter Empregos do Mundo há três anos, cuidei dele durante um bom tempo, eu tenho meus viciozinhos, etc. Mas, existe esse paradigma que... Não, o RH vasculha, sempre vasculha o perfil do candidato. É o que dizem. É o que dizem. Eu gostaria que a gente perguntasse para todo recrutador, para saber se ele tem tempo de entrar no perfil de todos eles, tendo que entregar 20 profissionais contratados naquele dia, se ele tem tempo de vasculhar o LinkedIn, o Twitter, o Facebook. Até, vocês viram a reportagem que saiu ontem da recrutadora do Facebook, aqui na Campus Party? Quem viu essa reportagem? A recrutadora do Facebook falou, eu não olho o perfil dos candidatos do Facebook. Para ela, o perfil mais importante é o currículo. Está... É que eu não consigo enxergar aqui o meu celular, mas eu copiei aqui. A informação do currículo é mais importante. É lá que está o perfil dele. Essa informação foi da recrutadora do próprio Facebook. Então, essa questão de que os recrutadores vão vasculhar, vão fazer investigação criminal, investigação etc., é claro que é importante você ter seu marketing, a sua imagem preservada nas redes sociais, porque isso é imagem perante seus amigos, recrutadores, perante outros famíliores de opinião. Mas não necessariamente isso vai fazer, vai comprometer o seu processo seletivo, vai comprometer a sua presença no processo seletivo. É, mas o Facebook, não só o Facebook, e outras redes sociais, elas têm um problema. Nem sempre você é totalmente dono da informação que é passada sobre você. Isso, identicamente, vai chegar no recrutador, se ele fizer essa investigação. Apesar que ontem eu vi uma reportagem, onde as empresas norte-americanas estão dizendo, estão informando que elas, quando elas não acessam os perfis do Facebook, como se isso agora fosse um, olha, se você quer vir aqui, fazer uma entrevista, fique tranquilo, nós não vamos investigar a sua vida. Só que o limite do currículo é esse, olha, aqui está como eu quero que você me veja. Porém, no Facebook está um lado que muitas vezes não é legal que as pessoas vejam. Agora, eu queria entender uma coisa. Vocês que têm muito contato com o pessoal DRH, o quanto esse perfil realmente tem que ser, vocês entendem que ele deva ser levado em consideração? Porque hoje é um medo. Hoje, digitar o nome de qualquer um no Google, leva para o seu perfil, leva para informações suas. Como vocês veem essa relação da importância do perfil para não criar profissionais de perfil de Facebook? Ou seja, agora, ao invés de eu ser mais feio no Facebook do que na vida real, eu sou mais bonito no Facebook do que realmente eu posso entregar. Tiago. Eu acho que deve ser levado em consideração, assim, de uma maneira, não eliminatória, mas, assim, depois que você faz um filtro nos candidatos mais adequados, você meio que vai minerar, vai procurar mais informações sobre ele, sobre o que ele é, ali nos perfis específicos, nos perfis das redes sociais. Mas não que seja critério eliminatório, assim, sabe, de você, no começo de um processo de recrutamento, você usar isso como recurso eliminatório. Então, existe um limite para essa interação? Eu acho que sim, mas eu acho que também, ao mesmo tempo, você precisa cuidar da sua imagem online, assim, por mais que... por mais que diga, assim, que é uma parte de você que não quer ser vista, então, por que você mostra, não é? Eu acho que não se faz necessário. Então, mas a ferramenta, ela é muito nova. A gente sabe usar as redes sociais? O outro lado sabe? Ele não está refém disso tudo? Eu tenho muito medo, eu tenho muita preocupação com isso. Às vezes tem informação minha, eu tenho um site, eu tenho um podcast, as pessoas, às vezes, tweetam as coisas, me envolvem nas conversas, e não necessariamente eu pedi para estar ali. E pode estar alguém do Trampos, por exemplo, olhando, procurando uma vaga, e fala assim, ah, olha lá, está vendo? Não falei que ele se envolvia em umas conversas estranhas, por exemplo? Ah, mas é o que eu havia dito, assim, eu acho que se você está envolvido em um incidente específico, eu acho que a maior parte do conteúdo gerado não vai te comprometer, assim. Além disso, a gente também não pode tornar isso uma paranoia, né? Vai muito do bom senso do recrutador ver qual é a sua vida e ver o que você está produzindo. Claro, você pode produzir um conteúdo de qualidade nas suas redes sociais, só que o recrutador também tem que levar em consideração. É como você falou no início, né? Até onde isso vai impactar na minha contratação? Sim, eu tenho muita preocupação, né? Quando... Eu estou aqui fazendo parte a parte mais, eu sou o coitado, eu sou o entrevistado, né? Da entrevista do emprego. Porque eu chego lá, eu vou ser entrevistado, porque ela fala assim, ah, você que é o Boris, aquele lá... Ah, aquele lá... Gente, mas como é que sabe? Eu preservo tanto, e eu, particularmente, eu tenho dois perfis, eu tenho dois perfis no Facebook, dois perfis no Twitter, dois perfis, inclusive, no LinkedIn, para preservar algumas coisas. Por quê? E ia ser difícil, por exemplo, eu explicar para uma empresa, porque a minha atuação não é com redes sociais. A minha atividade profissional é uma atividade de TI normal, como toda outra. É difícil explicar que, por exemplo, o Boris Depré tem um site, fala na internet, vai no Twitter, porque as pessoas, inclusive, não conhecem a ferramenta na íntegra, não conhecem a fundo. Só acham o seguinte, ah, lá é um lugar onde só se fala besteira, onde só tem pornografia. Então, da mesma forma que o ato de encontrar as pessoas, a gente fala muito de a rede social e a rede offline. Eu estava conversando com um rapaz e ele falou o seguinte, você é meu amigo, você tem meu telefone, você vem na minha casa e você me encontra. Na rede social, você não é meu amigo. Da mesma forma, o entrevistador, o recrutador, ele tem que manter essa distância. Mas eu temo que eles não estejam sabendo, estejam fazendo um uso além da conta. Aí vem Luiz Testa e me diz o seguinte, será que eles têm tempo para fazer tudo isso? Para ficar analisando o Facebook, ficar analisando a rede social de todo mundo? Dos vários recrutadores que já conversei, reuniões, eventos, muitos deles já aprenderam a utilizar, aprenderam a entender que tem informações que agregam valor ao candidato. Por quê? Porque o currículo geralmente é aquela coisa dura, ensaiada. Todo mundo fica ensaiando três dias e pede para alguém revisar o currículo. E quando você fala na rede social, é uma coisa mais espontânea. Mas ela é o contrário, ela seria o outro extremo. Você tem total controle no seu currículo e total descontrole na sua rede social. Mas aí o recrutador, e muitos deles, e eu já fiz desse papel também, de olhar um perfil social e falar assim, Poxa, essa pessoa eu quero comigo. Por quê? Porque ela escreve bem, ela escreve artigos interessantes, ela compartilha informação. Ela toma um certo cuidado com a sua imagem na rede social. Mas, principalmente assim, ela tem um Twitter que ela segue, vou contratar a Fernanda, no processo seletivo dela, eu leio o Twitter dela, o Facebook dela. E foi contratado por quê? É verdade. Por quê? Eu achei legal. Ela tinha um Twitter que ela escrevia, seguia canais relacionados à comunicação, estava conectado na internet, através do Twitter. Então, isso mostrava que era um profissional que está conectado, que está ligado, que está sabendo utilizar a rede social para o seu próprio bem. Então, eu acredito muito mais recrutadores querendo entender melhor o que essa pessoa faz do que identificar pontos negativos. Até porque o recrutador quer fechar o processo seletivo. Ela não quer achar muito problema em um candidato que ela tem um prazo para entregar. Então, ela vai procurar os pontos positivos dessas pessoas. Então, mas no caso, você estava procurando uma vaga que tinha relação com redes sociais. Era para cuidar de site, de Twitter. Na época, era para a área comercial de uma empresa de internet. Era uma empresa de internet. Sim. Então, querendo ou não, ela está na beira da rede social. Agora, e no mundo além? Porque eu acho incrível, mas existe mundo fora da internet. Existem empresas que não ligam a mínima para a internet. Existem pessoas que não ligam a mínima para a internet. Mas são afetados por essas coisas. Vocês têm alguma informação do outro lado, da parte do RH, que fala, ah, não, a gente consegue identificar quando o cara, ele não tem noção do que ele está fazendo ali, ele não sabe usar a ferramenta, ou até quando ele, não, esse cara, especialista, ele colocou uma foto específica para eu gostar, para eu contratar ele. Eu acho assim, eu acho que, eu concordo com os pontos que foram colocados, mas acho que é muito também uma questão de contexto. Existem, as pessoas têm várias facetas na sua vida. Uma faceta profissional, uma vida pessoal, e elas também querem, de alguma forma, refletir isso no ambiente online. Então, existem redes sociais que vão te dar um lado mais pessoal, onde você vai se conectar com amigos, familiares, e onde você vai procurar postar e compartilhar coisas mais ligadas à sua vida profissional. E um ambiente, num contexto profissional, como o LinkedIn, vai possibilitar que as pessoas possam construir a sua identidade profissional online. Quando a gente olha um pouco sobre o olhar das empresas, e aí como o RH está lidando com isso, a gente tem que entender um pouco hoje, qual o grande dilema que as empresas estão, que eles estão vivendo hoje em dia. Então, hoje, como um cenário maior, as empresas, existe uma briga agressiva por talentos. As empresas entenderam que para elas conseguirem construir negócios sustentáveis e crescerem, talento é o maior ativo de longo prazo que elas têm que investir. E naturalmente, até pelo crescimento da economia, muitas áreas estão superaquecidas. Então, quando você olha uma área de recrutamento de uma empresa, eles têm uma necessidade de preencher vagas com os melhores candidatos, no menor tempo e no menor custo possível. Então, eles estão recorrendo às redes sociais, não para checar se a informação está correta ou não, até porque, seguido desse processo de seleção, eles vão conhecer cada candidato, vão verificar as informações, até um processo de escolha. Eles estão recorrendo às redes sociais como o LinkedIn para facilitar e agilizar esse processo de conseguir rapidamente identificar os melhores talentos e não necessariamente os melhores talentos são os que estão procurando emprego. Quando a gente olha, no caso do LinkedIn, a nossa base de usuários, a gente chama candidatos passivos e ativos. O que é o candidato ativo? É o candidato que hoje está ativamente procurando por um emprego, ele quer mudar do emprego dele e ativamente está procurando por uma nova oportunidade. Ao passo que o candidato passivo, ele é aquele candidato que não está olhando por uma nova oportunidade, ele tem um perfil no LinkedIn porque ele não entra no LinkedIn para procurar emprego, mas sim para se conectar, para construir a sua identidade profissional, para mostrar o seu trabalho e para ter insight, para ser um melhor profissional no trabalho que está fazendo hoje em dia. Esse profissional, ele não está buscando, porém, ele está aberto a uma proposta se ela fizer sentido para a carreira dele. 80% da nossa base é o que a gente chama de candidatos passivos, que eles estão usando o LinkedIn para se conectar e para outras razões não a procura imediata de emprego. E os recrutadores conseguem encontrar nisso uma vantagem, uma agilidade para conseguir não só identificar, mas já engajá-los dentro de um processo de seleção. Então, acho que o contexto, vida profissional, vida pessoal, também é importante nesse sentido. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito desse paradigma que as empresas agora buscam pessoas nas redes sociais. Sim, existem perfis, existem níveis que redes sociais como o LinkedIn, rede profissional muito extensa, são muito fortes. Mas, segundo uma própria pesquisa do LinkedIn de dezembro de 2011, 88% dos usuários do LinkedIn tem uma renda familiar média acima de R$ 3 mil. Ou seja, estamos falando, e se eu não me engano, 66% eu tenho uma renda familiar média acima de 10 salários mínimos, mais ou menos R$ 6 mil. Então, quando a gente fala deste universo de profissionais acima de R$ 6 mil, a gente tem um uso da rede social profissional, que é um network, a negociação é diferente, de uma maneira muito intensa. mas, quando a gente fala da grande volume de contratações do Brasil, que está na faixa de R$ 0 a R$ 5 mil, não está no LinkedIn. A gente pode olhar os dados do IBGE, se a gente olhar os dados do IBGE, da população economicamente ativa do Brasil, 90% ela está nessa faixa de até 10 salários mínimos. Então, nessa faixa, as pessoas não estão nas redes sociais. O que as empresas estão fazendo? A Cato, ano passado, em 2012, recebeu 1 milhão e 650 mil vagas publicadas. O mercado e trabalho inteiro brasileiro de pessoas com ensino médio foi de exatos 11 milhões de carteiras assinadas em 2012. Ou seja, 14% das vagas de todo o Brasil de ensino médio estavam no site Carreira na Cato, além de outros como vagas, também alguns foram por tampos. Então, esse paradigma que rede social é o futuro de captação, a gente precisa analisar com um pouco de critério, porque o grande volume de contratações, grande volume de estagiários, de pessoas desinformadas, nível operacional, as empresas não usam redes sociais, eles têm que utilizar outras ferramentas que são muito mais eficientes, que tratam o volume de dados de maneira muito mais eficiente. Acho que é importante destacar esses dados. Mas com esses dados, então, você consegue fazer uma pirâmide, inclusive de entender aonde estão os profissionais por renda e por tipo de atividade que eles vão executar. Sim, é dado do IBGE, se você entrar no dado do IBGE, nós temos hoje 7 milhões e meio de pessoas que tem assinaram carteira, que conquistaram um novo emprego acima de 10 salários mínimos. Esse mesmo perfil do LinkedIn é de 7 milhões e meio de perfis, ou seja, segundo os dados do LinkedIn, toda a população economicamente ativa do Brasil, não, mas é dado público, é dado que está no media kit do LinkedIn, toda a população economicamente ativa do Brasil acima de 10 salários mínimos tem um perfil do LinkedIn. Então a gente precisa analisar esses dados com critério para identificar, opa, espera um pouquinho, aqui realmente tem um, eu estou no LinkedIn, já fui procurado no LinkedIn, muitas pessoas aqui já devem ter participado por isso, mas o mercado do trabalho brasileiro é muito mais amplo do que essa nossa realidade. A gente quando fala de LinkedIn, o LinkedIn é uma rede social que ele tem um foco específico, então a pessoa não vai lá e não se expõe lá como se expõe em outras redes sociais. Então eu acho que da mesma forma o departamento de RH não busca no LinkedIn profissionais com o perfil do que ele buscaria num Facebook ou investigando um Twitter ou coisa assim. Aqui depende muito também do nicho de mercado que você está atuando. No Trampos a gente trabalha basicamente com vagas de comunicação e TI. O Trampos ele nasceu no Twitter e o grande diferencial que as empresas viam era que o cara tinha um perfil no Twitter e isso mostrava que ele era mais antenado. E porque assim, os profissionais que estão procurando trabalho no Trampos são profissionais nativos digitais, então assim, eles já tem mais o domínio das ferramentas e o domínio do ambiente de internet. Eu acho que depende muito do nicho que você está atuando. Eu acredito que assim, na área de comunicação digital e na área de TI, eles procurem, eles dêem mais importância às redes sociais do que outros segmentos, por exemplo. É, e para ilustrar um pouco também que vai além das redes sociais, tem um mundo fora disso. Tem um mundo, existe vida, né? Isso, existe vida fora das redes sociais. As contratações massivas, então, por exemplo, programas de trainee que tem mais de 20 mil candidaturas, de 20 a 30 mil candidaturas, o profissional de RH, ele não tem como ir nas redes sociais e fazer todo o filtro. Por exemplo, no Vagas, a gente tem um software, né, que é o Vagas e Partner, e o profissional de RH, ele vai, pega todas aquelas candidaturas, faz um ranking para ver quais são os candidatos mais adequados por perfil daquela vaga, daquele trainee, e a partir daí, a tecnologia, né, inclusive estamos na Campus Party, a tecnologia serve para isso, para otimizar o trabalho do recrutador, né, então é bem interessante, não vamos sair daqui pensando, ó, meu Deus, redes sociais, para sempre, só vou ser contratado através das redes sociais. Não é isso. Há um mundo fora disso, e a tecnologia, inclusive, está permitindo que os profissionais ajam com mais rapidez e fazendo a seleção dos melhores candidatos. Eu queria compartilhar uma experiência minha, né, utilizando o Trampos. Abre o coração agora. Não, mas é verdade. Nessa reportagem do Facebook, da recrutadora do Facebook de ontem, ela falou que em 40 dias ela recebeu 400 currículos para o escritório aqui de São Paulo. Se alguém leu, está lá. 40 dias, 400 currículos. E a plataforma que ela usa para receber os currículos é o próprio Facebook, tem lá um Facebook e um Hadjobs, alguma coisa assim. Legal. Eu divulguei, eu sou sócio de uma agência, não estou participando da operação, mas sou sócio de uma agência de comunicação pequena, divulguei uma vaga no Trampos. Diretor de arte júnior. Esse cara não está no LinkedIn, ele não está no Facebook. Coloquei no meu Facebook e recebi três currículos. Quando mandei para o trânsito eu recebi 400. Ótimos currículos, diga passagem. Por quê? Porque existe essa questão, não é, existe a força rede social, mas existe todo um contexto de que ali, o tráfego de pessoas que está ali, está procurando carreira. É como se eu falasse para vocês, pessoal, estou vendendo um carro, aqui. Honda Fit, estou vendendo. Entra aí no arroba Luiz Tessa do Twitter que eu estou vendendo mesmo, é verdade. Não é um espaço, vocês não estão procurando isso. Eu vou lá para o Webmotors, é o lugar que as pessoas estão procurando. E sites de carreira ainda é o lugar que as pessoas estão procurando ativamente muitos empregos. O Trampos tem um mix de carreira e redes sociais, mas as redes sociais do Trampos são um meio de relacionamento para você encontrar serviço de carreira. Eu, por ser do meio de TI, uso muito o Apeinfo. Então, falando em redes sociais, apesar que o Apeinfo não é uma rede social, mas ele é um site de serviço, de divulgação e captação de recursos humanos, todo profissional na internet vai encontrar um site, uma rede, algum lugar onde tem o nicho de profissionais da área dele. Vocês têm conhecimento de outros lugares onde eles possam estar encontrando cada um os seus profissionais? Ó, silêncio agora, matou. Então é LinkedIn, Facebook, Trampos e acabou. Não, fala, Tessa. Bom, por exemplo, né? Vamos lá. O Vagas, ele tem alguns canais segmentados no Twitter. Então, nós temos canais segmentados por região e ramo de atuação. Então, tem arroba vagas SP, arroba vagas RJ, tal. E também tem o arroba vagas IT, arroba vagas marketing, RH. Então, você seguindo aquele Twitter, por exemplo, você sabe que automaticamente viram vagas de acordo com o seu perfil. Então, você não precisa se cadastrar em nada, é seguir o perfil e adiante. Agora, o silêncio que matou... O silêncio que matou, eu não quero falar, fala você. O silêncio que matou, o mercado brasileiro e muitos mercados são parecidos, eles têm grandes players com grande volume de vagas e trabalham no volume. Cato, vagas, tem grandes sites, onde você tem grande volume de informações que atende diversas áreas e aí acabaram nascendo alguns nichos, o API Info é um, o Trumps é outro, mas tem o Fashion, o Carreira Fashion também na área de moda, tem algumas verticais que acabaram criando, atendendo alguns nichos. Na própria revista Info tem um canal, tem alguns nichos, mas de maneira geral, o grande volume, a grande massa está na pesquisa do LinkedIn, está no volume de assinaturas de Cato, sites de carreira, no mercado brasileiro e também um pouco no exterior. Se não me engano, o mercado inglês, ele tinha muitos sites verticais, você tinha site para qualquer tipo de carreira, tinha um site vertical. Isso acabou não vingando no Brasil por um todo histórico de crescimento desse mercado de recrutamento online no Brasil. E aí, talvez também, porque nem sempre o cara consegue se encaixar nessa linha vertical, ele sempre tem. É vertical com curvas, com algumas, mas eu também faço um pouquinho disso, conheço um pouco daquele outro, TI, publicidade, são áreas que tem uma série de sub-nichos. O que eu acredito também é porque assim, os primeiros verticais surgiram, são os verticais que a profissão exigia a pessoa estar na internet. Que eu acredito que agora, com a nova geração e com a maturidade da internet, todo mundo já está online. Porque antigamente, se você fosse procurar, por exemplo, um cara de gastronomia, ele não tem um lugar para ele, né? Ele não acessava um chefe de cozinha, não acessava a internet, talvez. Mas agora, assim, a geração Y, a nova geração, todo mundo está na internet. Então, acho que, a partir de agora, é muito mais fácil você criar verticais de outros segmentos que não são ligados à internet, ao mercado de internet. É, e além disso, você também não precisa seguir o segmento, né? muitas pessoas vão até a marca. Então, eu vou na fanpage de uma marca que eu gostaria de trabalhar. Eu vou na fanpage da Fiat, vou na fanpage da Vivo, e eu gostaria de trabalhar lá, eu vou entender como é a empresa, procurar um contato da empresa, e você pode também fazer uso disso. Inclusive, algumas empresas, eles usam os aplicativos, né? Alguns clientes nossos do Vagas, usam o aplicativo que é as nossas vagas, para, assim que eles postarem a vaga, ela saiu automaticamente. Então, se você segue a fanpage do Peixe Urbano, por exemplo, você clicando em Nossas Vagas, vai aparecer todas as vagas do Peixe Urbano. Você não precisa necessariamente entrar no site do Vagas, ou necessariamente colocar o segmento, para que o Google faça uma busca e você encontre as melhores vagas. Então, mas vocês perceberam nessa última conversa que precisa ter um conhecimento, uma habitualidade com a internet. Tudo bem, falando em geração Y, ok. Agora, falando em mundo offline, esse mundo que está vindo, pessoas 30, 40, 50 anos, que ainda estão ativas, existe uma barreira, existe um espaço ali, onde ele quer tentar, só que ele não tem esse discernimento todo, então ele acaba caindo. Cato, LinkedIn, e não chega nessas vagas. O recrutador, será que ele consegue chegar nesses caras? Bom, eu acho que assim, só voltando a questão, indo um pouco da questão dos sites verticais, acho que eles vão coexistir, acho que eles começaram há algum tempo, os mais fortes acho que perduraram no mercado, e depende muito da questão do contexto, como eu havia falado. Inclusive, muitos desses sites, no caso do LinkedIn, eles têm grupos dentro do LinkedIn, onde eles veem no LinkedIn mais uma plataforma para eles poderem engajar essa comunidade e manter o diálogo acontecendo também ali dentro. com relação a essa população, uma faixa etária maior, que não pegou essa onda e que, de alguma forma, as empresas, acho que elas estão voltando a valorizar, profissionais mais experientes, até pessoas que já estavam aposentadas estão voltando ao mercado de trabalho, eu acho que é uma coisa que vai demorar um pouco mais, a gente sente que no caso do LinkedIn, as pessoas estão começando a montar o seu perfil profissional, com o primeiro passo, testando um pouco, aprendendo essa questão, a gente já sabe de vários casos, até de, enfim, nossas mães, nossos pais, pedindo para a gente poder ensinar um pouco sobre como é que é o dia a dia. ou o filho que busca vaga para o pai, peraí pai, eu resolvo isso para você. Exatamente, então eles aos poucos estão entrando nesse mundo digital, é claro que o ritmo de adoção é um ritmo mais lento, até porque eles não nasceram já no ambiente digital, mas acho que isso, olhando para o futuro, isso é uma coisa que fatalmente vai acontecer. Até porque o profissional mais velho tem um networking muito maior, tem uma rede de contatos bem maior por ter mais tempo de carreira consolidada. Mas eu acho que essa discussão aqui, ela vai levar para o seguinte, eu, agora, depois de conversar com vocês, eu já estou dando menos importância porque eu escrevo na rede social. Por quê? Porque se eu quiser realmente um emprego numa vaga específica, tem um lugar específico para eu procurar isso. E até entendo que os recrutadores estão saindo, estão se dizendo, tudo bem, vai, deixa o cara lá, deixa aquela foto dentro da banheira lá, aquilo lá, não vamos considerar isso. Vocês veem esse movimento também? Não, foi no começo, ah não, queria-se muito acessar a rede social das pessoas, agora nunca é mais. Eu acho que assim, no caso dos recrutadores, vão procurar identificar o que é relevante para eles. O que é relevante no ambiente profissional é a experiência que um candidato tem, o currículo, a entrega, o delivery e, obviamente, o track record que ele vai apresentar ao longo da sua carreira. É isso que vai importar dentro de um ambiente profissional onde se espera que ele esteja inserido. Além da questão do track record, é importante a questão cultural. ou seja, as empresas entendem cada vez mais que para exatairir os melhores candidatos e o candidato certo tem que existir uma identificação entre a cultura da empresa e os valores desse profissional, desse indivíduo. É isso que vai fazer com que o profissional entre numa empresa e não esteja, enfim, insatisfeito daqui a um ano, dois anos, já procurando uma nova oportunidade. Então, acho que as empresas até, obviamente, para serem mais efetivas nesse processo de recontratação e diminuir o seu turnover, é importante que elas façam um assessment da cultura e dos valores e do fit da cultura dos valores do candidato com relação à empresa. Até porque se ele errar, se ele começa a errar muito, não, eu uso o Facebook como ferramenta de recrutamento e começo a contratar um, dali dois meses o cara sai, contratar outro, dali três meses o cara sai. E aí reside o valor do candidato passivo, que é aquele candidato que não está ativamente procurando emprego, que ele está feliz onde está, mas ele estaria aberto a ouvir uma nova oportunidade. Então, no caso do LinkedIn, as pessoas estão ali, enfim, para se informar, para serem melhores profissionais nas posições que elas estão exercendo hoje em dia, mas estariam abertos a um diálogo sobre uma nova oportunidade, uma nova posição. Então, as empresas entenderam que isso tem um valor muito grande e que isso que vai gerar, enfim, uma perenidade daquele funcionário ao longo da empresa. Eu acho que o momento do mercado de trabalho que a gente vive hoje é fantástico. Todo mundo fala que não tem PIB, que não cresce 1% de PIB e desemprego bateu 4,6%, recorde histórico, etc. É uma coisa meio estranha para se explicar. Mas, a gente fez uma pesquisa até parecida com o LinkedIn na base de ex-assinantes Cato e 94% dessa base de ex-assinantes também, se fosse abordada, gostaria de ouvir uma proposta. Ou seja, é natural que a gente esteja aberto ou boa parte de nós estejamos abertos a ver uma proposta melhor. Não custa nada. Mas eu acho que a internet se consolidou muito e a internet, principalmente sites específicos, de novo, se eu vou vender um carro, geralmente eu vou lá onde tem uma audiência, pessoas interessadas e comprarem o meu carro. Os dados da Conscore em outubro de 2012 mostraram que o total da internet brasileira foi de 52, 53 milhões de visitantes únicos dos quais 17 milhões acessaram pelo menos uma vez algum site de emprego ou empregabilidade. E aí LinkedIn não considera nesse dado porque ele entra como rede social. Ou seja, um terço dos internautas brasileiros no mês de outubro acessou algum site de emprego. Por algum motivo, qualquer que seja. por algum motivo, foi atualizar o currículo, foi consultar uma vaga, seguiu o Twitter do Vagas e uma vaga clicou e foi para o site de emprego porque o Twitter é um canal para divulgar vagas. Não é que você vai se candidatar via Twitter. É um canal para você se informar. Essa é uma função muito forte das redes sociais. Você conseguir utilizar o conceito de feed para seguir aquele canal interessante. Eu sigo o feed de uma empresa X, uma page do LinkedIn que eu quero saber o que ele está atualizando na page. Eu sigo um canal de Twitter. Eu sigo a fanpage de carreira do Peixe Urbano. Mas quando eu saio dali, eu vou para uma ferramenta onde o recrutador precisa saber qual é a experiência dele, qual é a formação dele, qual é a pretensão salarial, que é uma informação muito importante para o recrutador que nem sempre as redes sociais tem. Ou melhor, vocês colocariam no seu Facebook que, olha, meu salário é tanto, minha pretensão é tanto. Acho que... Mas isso é importante para o recrutador. Para ele não perder o tempo dele, o seu tempo, sabendo que a vaga é para uma faixa de 3 mil, você quer ganhar 5 mil. Mas aí varia também o caso passivo, ele não está preocupado. Então ele pode, ele coloca, não, eu quero ganhar 8 mil reais. Já o ativo fala, bom, se eu não baixar para 5, ninguém vai olhar para mim. Mas o recrutador às vezes sabe o seguinte, aquela vaga eu tenho flexibilidade. Para uma vaga mais alta, de nível mais executivo, onde o LinkedIn é muito utilizado, essa negociação existe. Agora, a empresa vai contratar uma recepcionista. Não existe muita margem de negociação. Ela sabe, o que eu posso pagar para essa vaga é tanto. Se o candidato não aceita, vai ter outro que vai pagar. aceitar esse valor. Então essa informação que não está numa rede social é importante num processo seletivo e o recrutador precisa de informação. E até quando essa vaga é publicada, ela está com esse valor, você já filtra, só vão entrar aqui para concorrerem a essa vaga as pessoas que aceitam essa condição. É o famoso acordo. Fala, Fernanda. Exatamente. Que é até aquilo que a gente falou do critério de ranking. Então você coloca alguns critérios lá, como o salário, por exemplo, e já vai aparecer os primeiros candidatos que são adequados para aquele nível salarial. Então o recrutador não perderia um certo tempo, um tempo que ele não tem, inclusive, nos dias de hoje, porque o processo acontece muito rápido, ele não perderia tempo e já iria nos candidatos certeiros para a vaga dele. Até porque, pelo que a gente está conversando aqui, o mercado está aquecido. Vocês divulgam muitas vagas, nós estamos falando de milhões de vagas, vocês têm volumes diários de inúmeras vagas. Então, vaga tem. Precisa saber como chegar nela. Exatamente. E também se comportar nas redes sociais para não... É, e aí a gente volta na primeira coisa que o Testa disse, de fazer o seu marketing pessoal. Sim. Então, vaga existe, mas você tem que achar o melhor meio, a melhor forma de colocar as suas qualificações em evidência. E isso depende do currículo, depende da rede social, estando no Facebook, no LinkedIn, ou num currículo tradicional que você vai entregar na porta de uma empresa, se é assim que você faz hoje em dia. Hoje, a principal ferramenta é o seu marketing pessoal. Entendi. Algum de vocês quer fazer alguma... quer pontuar alguma coisa? Eu vou abrir para as pessoas fazerem perguntas para nós. Alguém quer fazer algum comentário específico? Agora é a chance deles malharem vocês agora. Eu não. Eu não. Eu não. Pode abrir. Vamos abrir? Tem várias. Ajuda a gente. Aquela mocinha, aquela mocinha que está dizendo me escolhe, me escolhe. Depois vai lá. Óbvio que eu vou te trollar, né, Boris? Não, por favor. Não faça isso. Não, que a pergunta concerne para você. Olha lá. Pelo que eu entendi, vocês chegaram à conclusão que não precisa ficar stalkeando o Facebook do candidato para achar a foto na banheira como um critério de seleção. Só que quando a pessoa já está na empresa e a gente conhece inúmeros casos que ela postou algo nas redes sociais e acabou sendo demitida por causa disso. Tem até uma discussão nos sindicatos de alguns profissionais norte-americanos que a empresa não pode fazer isso porque é invasão de privacidade. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu dou a chance para vocês porque eu acho que é invasão de privacidade. Duas coisas. O mercado norte-americano não é referência para a nossa cultura. Em 2011, eu li uma reportagem de recrutadores americanos que estavam sendo uma rebelião de candidatos porque eles estavam exigindo o login e sendo candidato para fuçar no Facebook dele. e isso surgiu um projeto de lei no Senado para proibir os recrutadores de fazerem isso. Por isso que até teve esse comentário das empresas americanas que falaram que não vão fuçar porque tem esse legado de invasão. Não soube usar a ferramenta. O que pediu login e senha já era um pouquinho demais. No caso de comunicação interna, eu posso falar porque eu ouvi isso de uma empresa que eu trabalhava e a gerente da RH falava o seguinte. Facebook é a melhor pesquisa de clima que existe. Facebook para ela era a melhor pesquisa de clima que existe. Ela sabia quem estava chateado, quem estava feliz, quem estava insatisfeito. Então, demissão, identificar que fez alguma coisa errada e demitir, sejamos sinceros, acho que ninguém vai demitir porque colocou alguma coisa no Facebook. Tem muito mais coisa por trás de um comportamento, falta de entrega, alguma coisa que o RH decidiu desligar aquela pessoa por mais questão. mas eu já ouvi uma pessoa falando e é verdade, quem acompanha Facebook de colegas da empresa, você consegue fazer uma pesquisa de clima para saber se as pessoas estão satisfeitas, insatisfeitas, felizes, se tem alguma coisa acontecendo na empresa. quem não gosta do chefe, mas entrelinhas você consegue pegar isso e aí você consegue utilizar para reverter, para ter uma crise, vamos apontar uma crise. Eu faria uma consideração, é a rádio peão que sempre existiu offline, só que existe uma ferramenta eletrônica que leva a isso, que facilita, da mesma forma que facilita chegar mais vagas, chegar mais informações, fazer maiores filtros, também permite que você tenha acesso a informações de clima, como ele disse, é a rádio peão, para mim é a rádio peão, mas eu acho vazão de privacidade, é o web peão. É, e uma coisa que é importante ressaltar também, é que de repente você colocou alguma indireta ou alguma foto que isso vai rodar na empresa e pode te constranger mais tarde, então naquele momento você achou interessante colocar, vou colocar essa foto aqui que eu estou toda pintada num trote da faculdade, vamos supor, e aquilo de algum momento vai ser negativo para você dentro da empresa e você vai ficar chateada, você vai ficar ali acoada e não vai ter uma performance tão boa quanto você tinha antes dentro do seu trabalho, pensando até em sair, isso já aconteceu, né, então vai muito também do seu bom senso, será, o que a gente fala, né, quando você pôr alguma coisa na rede social, não põe por impulso, dá uma pensada, vê se aquilo vai ser positivo, tá, se aquilo não vai te denegrir, denegrir no bom sentido também que a gente fala, se aquilo mais tarde não vai ser contra você, se o seu próprio conteúdo não vai se voltar contra você. Até porque rede social não entende ironia, né, você escreveu ali, a pessoa pode interpretar como ela quiser, da mesma forma que é um e-mail, da mesma forma que é um SMS, que é um MSN, Ah, e a gente usa o exemplo do MSN, quantas vezes você falou com uma pessoa no MSN tranquilamente, a pessoa achou, não grita comigo, não, mas eu não tô gritando, não, não, mas eu não quero mais saber, e aí você tava com uma conversa saudável com a pessoa que se transformou numa briga e você não sabe nem por que se transformou na briga, né, então a internet, cada um realmente interpreta do jeito que ele achar melhor, ou no momento, no clima que ele estava, quando leu a sua mensagem, ou quando viu a sua foto, e mais uma vez, logo que você começou, você disse uma coisa que eu acredito muito, se você não deve discutir com alguém quando tá de cabeça quente, não poste nada quando tá de cabeça quente, nada na emoção, nem offline, nem online. É, porque de repente, você posta, aí em questão de segundos você fala, vou deletar, vou deletar, gente, um milhão de pessoas já viu sua postagem, e alguém em algum momento vai comentar, né, então a gente fala, é o nível de segurança, pensa uns cinco minutos antes, até que é o nível bom, penso cinco minutos antes de postar, porque postou, a partir do momento que você apertou aquele botãozinho publicar, twittar, enfim, a pessoa vai enxergar, tá bom, e aquilo pode voltar contra você também. Boa tarde, meu nome é Pedro, sou pesquisador de mídias sociais, gostaria de saber qual a posição do pessoal de recrutamento sobre o ativismo das pessoas político, esse, o ano passado foi muito forte isso, é um grande exemplo disso, às vezes uma pessoa é um grande ativista político, ele tem uma defesa por um X partido ou por um Y candidato, como que isso se reflete nas empresas? Porque de uma certa forma, apesar de, é bem dentro da pergunta que a primeira moça fez, mas ao mesmo tempo, ele é uma discussão acalorada, e a pessoa conscientemente tem aquela posição política, isso não é, isso não se reflete numa seleção de empresas, isso não se reflete numa, numa, numa comunicação interna da empresa, que às vezes a pessoa, ela é um ativista político, mas ela é um ótimo profissional, ele não pode ser julgado por isso? É, vamos falar de ativismo político, religioso, qualquer, qualquer dos assuntos mais polêmicos, minha opinião particular, não tenho tanto contato com eles, mas é assim, se a empresa, ela não sabe fazer uso desse volume de informação que ela recebe, porque ela acaba tendo acesso a uma informação que ela talvez não teria, se não existissem ferramentas como a rede social, se ela faz uso disso, se ela preza por, olha, aqui na nossa empresa, monarquistas não entram, então ela passa a ter acesso a isso, se você, se você é um ativista político tão fervoroso, você também não vai ter acesso, você não vai querer trabalhar nessa empresa, né, existe também a contrapartida, mas eu ainda acho que a rede social como ferramenta, ela te submete, ela dá muita informação, ela abre demais a sua vida, porque a gente não sabe controlar também, até poucos meses estavam aí políticas de, ó, aprenda a aumentar a privacidade, para nem todo mundo ver, porque senão fica sabendo que você vai acabar, ah, eu apoio um partido de direito, partido de esquerda, uma posição mais radical, e isso pode se influenciar, é minha visão, não sei a de vocês. Eu acho que sempre tem os dois lados, quer dizer, quais são, quais são os perigos, as armadilhas que podem acontecer, mas também quais são as oportunidades, e um pouco como as empresas também estão vendo essas oportunidades na rede, né, então, uma coisa que a gente vem percebendo no LinkedIn, é que cada vez mais as empresas, primeiro, já conheceram que, assim, seus funcionários estão ali, né, eles construíram sua identidade profissional, eles estão ali para serem melhores profissionais, e isso gera uma oportunidade enorme deles também promoverem a marca dessas empresas como empregador, pessoa, né, para as empresas que estão vendo isso como oportunidade, para trabalhar a sua marca, se posicionar para atrair os melhores talentos, elas podem usar esse contingente de funcionários e de empregados que estão hoje nas redes sociais, em redes sociais profissionais como o LinkedIn, para poder falar dos projetos que eles estão realizando, né, dos desafios que eles têm na carreira dele, e como que a empresa está exercendo um papel fundamental na sua trajetória profissional, né, todo mundo tem as suas conexões, né, trabalhou com outras pessoas em outras empresas, então, se a empresa sabe utilizar isso num contexto profissional, ela consegue atingir um público que potencialmente poderia vir a trabalhar para essa empresa, né, através das próprias conexões desses funcionários, e se ela souber usar isso da forma correta, né, de forma que ela consiga não só mostrar os valores da empresa, mas também usar os próprios profissionais, né, de forma que eles estão promovendo o que a empresa está fazendo, se houve um prêmio, por exemplo, né, melhores empresas para se trabalhar, se ela consegue divulgar isso para o público certo e no momento correto, ela tem muitos benefícios também para tirar. Ou ela pode até usar essas skills, vamos chamar assim, né, essas posições religiosas e políticas para desenvolver assuntos na própria empresa. Até porque um funcionário comprometido e que está feliz onde ele está, tem uma trajetória profissional de crescimento, está se realizando como profissional, ele naturalmente vai querer contar essa história para o seu círculo e para as suas conexões. Sim. Então, a empresa que sabe engajar o funcionário e sabe utilizar isso a favor, ela acaba potencializando e muito, né, as redes sociais nesse sentido. Então aí, a gente, acho que respondendo a pergunta, existem os dois lados. Se a pessoa quer defender essa causa sempre, ela tem que saber que ela corre o risco de ser julgada por isso, de perder oportunidades por isso, mas ela também tem que saber que ela pode ser valorizada exatamente por isso. Então, apesar de entender o nível de preocupação, eu acho que se usado com parcimônia, se usado com sabedoria, ele pode sim se beneficiar disso. Né? Mais alguém? Ali do outro lado? Aqui. Oi, meu nome é Henrique, eu sou jornalista, eu trabalho numa empresa pequena, cujo, a página do Facebook é um ponto crucial para a comunicação externa. Só que, recentemente, foi criado um grupo no Facebook para a comunicação interna da empresa. E eu meio que me vi obrigado a tomar um cuidado maior com a falta de perfil para ficar uma coisa mais séria, entendeu? Senti meio que que eu perdi a liberdade com isso, entendeu? Além de ter que restringir o que eu estou postando e colocar exclusões de pessoas para não envolver o trabalho, eu meio que senti essa perda, entendeu? De liberdade, porque o Facebook, que até então era um entretenimento, ele está ligado com o profissional porque é uma empresa de comunicação. E, sei lá, eu quero saber como que eu posso achar um jeito mais tranquilo de viver isso. Eu... Cria outro perfil ou não? É, então, isso que eu falava. você entende direito, você está usando o grupo para fazer a comunicação interna da empresa, né? A sugestão que vem na minha cabeça agora é criar outro perfil. Aí você desatrela, você desatrela o seu perfil pessoal da sua parte profissional. É complicado isso, eu entendo, porque acaba criando assim, ó, agora, a partir de agora nós somos todos obrigados a ficar contando a nossa vida um para o outro, né? Então, abre o acesso, que às vezes você não quer dar para profissionais. Sim, às vezes você não quer que as pessoas do seu emprego entrem na sua vida dessa maneira, né? Sim. Às vezes, até o clima, como o Testa falou, né? Eu não estou muito contente com a empresa, porque é que eu tenho que ficar aqui, eu tenho que mostrar sorrisinho, criou-se mais um canal para você tentar... Fora que às vezes você usa o Facebook como um divã, assim, né? Como uma terapia para você se soltar ou falar alguma coisa, mas eu acho que assim, eu acho que se você não quer que a sua carreira profissional fique muito atrelada ao pessoal, é criar um perfil diferente, criar um perfil profissional, assim, aí lá você publica e compartilha as coisas pertinentes ao seu trabalho, ao que você está fazendo, na realidade, mas na realidade, eu acredito que nem o Facebook seja a melhor forma de você fazer um grupo de comunicação interna. Sim, mas é que está, ele está refém da política que a empresa impôs. Então, o que ele vai fazer? Eu criaria outro perfil. Fácil. Só uma segunda dica, dá mais trabalho, você pode personalizar todos os seus posts. Cria lá personalização de grupos, classifica seus amigos, que no Google+, é bem mais simples, com o Circles, você pode fazer isso no Face também, dá um trabalhinho gerencial, mas também dá para fazer. Vai ficar bem, vai ter bastante o que fazer. A coisa positiva, todo mundo, aquilo que você quer deixar só para os seus amigos ou só para você, você coloca lá. A gente pergunta, você tem muito ou pouco tempo na sua vida, no seu dia a dia? Aí depende, se tiver muito tempo, você faz o que o Testa falou, se você não tiver, e é o que eu também recomendo, é criar um perfil totalmente separado, para que você só tenha a sua vida profissional ali mesmo. Eu não sei, agora vou abrir meu coração aqui. Eu acho que você, criando um perfil separado, mesmo que você vincule, tem lá o negócio do apelido, você pode vincular um ao outro, mostrar, aqui eu falo bobagem, e aqui sou eu mesmo. Eu acho que você cria essa distância, porque nem todo mundo está interessado na sua vida desse jeito que a gente acha. É uma coisa meio egoísta, a gente acha que está todo mundo olhando a gente. Nem todo mundo é paparazzi, né? Exatamente, eu acho que dá para ter, acho que dois perfis é a saída para você. É mais fácil. Opa, boa tarde. É o seguinte, pelo que vocês mostraram, hoje em dia a gente tem um cenário de abundância de vagas. Não existe uma percepção de valor dos RHs sobre um papel das mídias sociais como uma ferramenta de escolha clara para determinado perfil de empregado. Então a pergunta que eu faço é uma pergunta dupla. Um, vocês acham que isso mudaria num cenário de poucas vagas e dois, estando no cenário atual, que tipo de feature ou que tipo de informação que hoje em dia não está carregada nas redes sociais que teria valor para que um recrutador desse mais valor à rede social como uma ferramenta de seleção? Eu não sei, eu acho que, enquanto a gente resolve, eu acho que o aumento do número de vagas faz com que, aumente o número de profissionais recrutadores. Logo, isso cria uma disputa interna entre eles para que eles sejam melhores recrutadores. Então, é só a mola que puxa, é a ponta que puxa toda uma máquina de recrutamento. Eu acho que o aumento do número de vagas é favorável. Se fosse menor, eu acho que não resolveria. Não sei a opinião de vocês. Bernardo, quer falar? Assim, eu acho que a percepção do que, no nosso caso, o que a gente tem sentido com as empresas, que a gente está trabalhando muito perto, é que, sim, as redes sociais, dentro de um contexto profissional como o LinkedIn, agregam muito valor, facilitam e agilizam muito o dia a dia do profissional de RH para selecionar os melhores candidatos. Eu acho que essa questão que eu tinha colocado dos candidatos ativos e passivos, e com uma mudança de vagas, existe também uma procura muito agressiva pelos melhores candidatos ou por candidatos muito específicos com nível técnico alto e que não estão disponíveis assim no mercado. Então, as redes sociais, elas permitem uma conexão desses profissionais especializados e que existe uma grande demanda com as empresas através de uma plataforma social e dentro de um contexto profissional como o LinkedIn. Eu gostaria de dividir em duas partes essa questão. O cenário, esse paradigma que é assim, quanto mais vaga, mais candidato, quanto menos vaga, essa mecânica, ela, e eu falando pela Cato, a gente imagina, por exemplo, que no cenário de alto desemprego, você tenha muitas pessoas procurando trabalho e no cenário de pleno emprego, você tenha menos assinantes, no nosso caso, procurando emprego. A gente está hoje com uma base de assinantes cerca de 13% maior que do ano passado. O faturamento da Cato com assinatura de pessoas, ele está cerca de 17% acima do ano passado. Ou seja, a gente diminuiu promoções, valorizou o produto porque as pessoas percebem que é mais rápido, tem mais agilidade, tem mais eficiência assinar esse serviço. Num cenário de pleno emprego, mais da metade dos assinantes da Cato estão empregados. Então, essa dinâmica de mercado, se está aquecido ou desaquecido, as pessoas procuram mais emprego ou não, depende do cenário sim. Se o mercado tem pouca vaga, está muito competido, a gente tem muita gente fora do mercado que precisa se recolocar. Quando tem muita vaga, tem muita oportunidade, o mercado está aquecido, eu quero subir na carreira. Então, as pessoas também procuram. Acho que o mercado brasileiro amadureceu muito nessa questão das pessoas entenderem o que é carreira. É deixar de procurar um serviço só quando precisa e sim, eu não preciso agora, eu estou empregado, mas eu sei que tem coisa melhor, eu vou atrás. Eu acho que o brasileiro está amadurecendo nessa questão de procurar emprego. Já do lado de uso social para pesquisar, encontrar as pessoas e de features que possam ser agregadas, acho que o LinkedIn tem uma base muito grande que é buscada pelas empresas, o Vagas tem, a Cato tem 7 milhões de currículos, o Vagas tem 12 milhões de currículos na base total. Então, todas as ferramentas estão disponíveis e as empresas utilizam basicamente as informações tradicionais. formação, idade, idade, não, porque é mais prestágio, até proibido divulgar uma vaga com relação à idade. Restringindo idade. Não pode restringir idade nem experiência profissional, mas saber o que ela já fez, onde se formou, o que ela contribuía, pretensão salarial, tudo isso é utilizado. Uma questão que está cada vez mais sendo utilizada pelo RH é o lado, sai o lado cognitivo, o lado, o que eu fiz, o que eu me formei e entra o lado comportamental. É como que eu me relaciono com as pessoas, como compartilha informação, ferramentas como a metodologia chamada DISC, que é uma metodologia de perfil comportamental, que você avalia o profissional segundo a aderência ao perfil. Estereótipos. Um vendedor tem um grau de influência muito maior que um programador, mas o programador tem que estar muito mais atento a detalhes, seguir regras. Isso também agrega valor no processo seletivo. Então, eu acho que as empresas estão buscando mais assertividade no processo seletivo, agregando outras ferramentas além da questão cognitiva. Testes online, informações que estão além do currículo tradicional. Eu acho que respondeu. Vamos fazer uma última pergunta, porque o tempo está estourando. Oi. Aqui. Eu vou tentar não ser muito redundante, mas eu queria voltar lá na primeira pergunta sobre o que a gente posta e se isso pode ou não ser usado contra a gente. pensando um pouco pelo lado legal da coisa mesmo, como vocês encaram o RH, ele pode utilizar o que a gente posta para uma demissão mesmo? Por exemplo, você pega na mentira, você fala ah, eu estou doente, estou morrendo, estou no hospital. E aí você dá um check-in no motel, dá um check-in no cinema, sabe, dá um check-in na praia. Como vocês lidam com isso, isso realmente pode ser utilizado contra a pessoa quando ela é pega na mentira por causa das redes sociais? Ela deve ter aprontado, por isso que ela está perguntando. O que foi que você fez? Conta aqui para a gente. Não, eu ainda estou pensando em aprontar isso. É, eu estou vendo para onde eu posso correr. Então, na verdade, o que seria interessante os profissionais já regarem fazer? Ah, peguei na mentira, falou que estava doente de atestado e deu um check-in lá na praia grande, né? A primeira coisa, se a empresa utiliza isso como critério, é dar um feedback para a pessoa. Então, chama a pessoa, fala, olha, você falou que, né, estava doente, deu um atestado aqui para a gente e você estava na praia. Por que você fez isso? Então, essa seria uma postura correta para o RH adotar. E, agora, o RH pegar e falar, não, você mentiu, você está demitida, pelo menos eu não conheço nenhum caso, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço, mas, mais uma vez, eu falo, é a mesma coisa se fosse na vida real, na vida offline, vamos chamar assim. Desculpa, alguém te viu na praia e veio e me contou. Exatamente. Dá na mesma. É, mas hoje, assim, a gente não vê como realidade, né? A pessoa vai ver e vai te demitir. Calma, não é assim, né? O máximo que pode acontecer é o profissional de RH te chamar e te dar um feedback e perguntar o que está acontecendo, né? Se ele for até compreensivo, ele te pergunta por que você fez isso. Algum de vocês tem case disso? Conhece algum caso que aconteceu fora a demissão que a Mariana comentou e fora a preocupação da Praia Grande? Tem, tem. Olha lá. Diga lá. É, então, não sei se eu posso. Por sigilo, a gente vai preferir, né? Evitar, mas acontece. Mas eu já fiquei sabendo de uma funcionária minha que está fazendo uma entrevista numa empresa porque ela fechou aqui num prédio que eu sabia que ela estava na empresa. Isso eu já fiquei sabendo. É, é o que eu disse. Eu acho que o mesmo cuidado que você tem na vida offline você tem que ter na vida online, né? Se você, lógico, eu não vou incentivar a mentira, mas se você vai dar um chapéu no seu chefe... Faz bem feito, né? Não dá check-in. Fora de fora não existe. Não dá check-in, não tira foto. Não faz isso. Lembra, lembra, né? Quando eu estava em São Paulo, o que foi que eu falei para os meus amigos e o que foi que eu falei para o meu chefe? Então, continua. Finge que você está num filme, no teatro e continua com aquele personagem até você voltar. Mas é aquilo que a gente falou também. Não fica paranoica, tá? Fica tranquilo. As coisas não são assim. Ela tem cara de ficar paranoica. É, você tem, né? Tem, ela tem. Ela já está pagando o negócio. Ah, é? Você fez check-in hoje? Ah, então tá bom. Hoje já está com o barato. porque aí o seu chefe sabe que você está aqui realmente trabalhando. Ou seja, o check-in tem dois pontos, tem dois lados. O positivo, olha, eu estou aqui trabalhando de verdade ou pode te entregar ou você está numa casa noturna e... Gente, eu queria agradecer a primeira organização da Campus Party por ter propiciado, por ter nos trazido aqui. Agradecer ao Tiago por ter dedicado o tempo, Bernardo, Fernanda, Luiz. Obrigado a todos que vocês estiveram com a gente. Segue a Campus Party. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.